Incentivando o desenvolvimento e valorização do turismo regional e local e fortalecimento dos empresários do setor gastronômico, o Circuito da Tilápia realizou o primeiro concurso de chefe mirim de Carmo do Rio Claro, com o objetivo de incentivar novos chefes da culinária local e com os pratos preparados com a tilápia. Foram 12 escolas inscritas e 10 crianças participaram do concurso. A gestora Jussara comentou do resultado positivo que foi o evento e parabenizou a desenvoltura das crianças. Envolver 12 escolas, 137 crianças, para um projeto que a gente chama de projeto sustentável é um desafio muito grande, porque todo concurso tem o ganhador e tem o perdedor, que é o que a gente chama quem não levou. É um desafio grande, mas eu me sinto muito vitoriosa por ter conseguido conduzir de uma forma que eles entendessem que isso é um concurso que desenvolve pessoas, a cidade, as situações, a gastronomia, a piscicultura. Então nós estamos olhando com muito bons olhos como organizadores do evento e esperando que ano que vem ele vire regional, estadual e quem dirá um futuro próximo até nacional. O concurso foi julgado em três quesitos e as crianças tiveram a ajuda das mães. Os jurados comentaram da dificuldade de escolher tantos pratos saborosos e da criatividade dos participantes. Os critérios foram o seguinte, o preparo, se teve o domínio na culinária, se a mãe ajudou, se o próprio participante fez todo o prato. Depois outro critério foi a apresentação do prato, como ele chegou no prato para a gente na hora da mesa jogadora. E o último critério foi o sabor, foi a textura, a harmonização do prato com os temperos ou o tipo de molho. Durante o julgamento que nós tentamos ser ali, apurar, dando o modo mais justo possível na habilidade e o resultado do preparo desse prato. E pelo primeiro, sendo o primeiro chefe em Miriam, primeira experiência das crianças, como que você acha que foi ao degustar os pratos que foram realizados por eles? Nossa, todos os pratos estavam muito gostosos, a experiência foi muito boa, foi ótimo, É um prazer, inclusive eu fiquei muito satisfeita em poder participar, porque a gente tem um trabalho com outras ações com os municípios em torno do Lago de Furnas. E esse foi prazeroso participar, degustar do trabalho deles e parabenizar todas as crianças, porque os 10 aqui estão de parabéns. O mais novo chefe Miriam de Carmo do Rio Claro é o aluno Felipe Rodrigues Montrase, da Escola Estadual Monsenhor Mário, que também foi premiada com o forno elétrico. Emocionado com a conquista, Felipe Montrase comentou de como foi a sua receita e da satisfação de ter ajudado a sua escola a ganhar um forno elétrico. E ainda faturou 800 reais em dinheiro. Um pouco difícil, porque tinha muita gente participando, né? Os pratos deles também estavam muito bons. E agora, premiado, feliz da vida, como que é essa sensação de ser o primeiro chefe Miriam de Carmo do Rio Claro? Ai, tô orgulhosa, né? Dar o forno pra escola. Com certeza, no próximo ano, pode contar com a sua presença? Pode. Pode contar. Todas as crianças foram premiadas, do primeiro ao terceiro lugar. O segundo concurso de chefe Miriam já está com data definida. Primeiro, segundo e terceiro foram premiados. E os outros sete foram escolhidos entre 24. Então, os dez finalistas foram numa última seleção de 24 dos 137 participantes. E esse foi o primeiro ano, com certeza foi um sucesso, né? Parabéns pela organização. E próximo ano, Carmo do Rio Claro também pode contar com o segundo chefe Miriam? Na mesma data, segundo chefe Miriam, com uma estrutura maior, né? Temos já patrocinadores como a Claro, HDTV já comprometida. Então, já temos um evento, com toda certeza, bem maior. E com o tempo, já sabendo que existe esse projeto, as crianças estarão melhor preparadas, com toda certeza. A segunda colocada foi a aluna Nayara Aparecida Leodato Silva, da Escola Municipal Dona Maria Goulart, que faturou R$ 300,00 em dinheiro. E em terceiro lugar, a aluna Júlia Andrade Paula, da Escola Municipal Taquarau, que foi premiada com o passeio na Pousada das Pedras. InDeskina de Leodato Silva, da Escola Municipal da Escola Municipal,